A melhor forma de você começar o teu trabalho com vendas online, de você escalar, não é nem você fazer só uma coisa, nem você fazer só outra. Nem você fazer só ferramentas digitais, 100% na internet, não é 100% do teu computadorzinho em casa, nem 100% você batendo palma o dia inteiro, de porta a porta, sem era nem beira. É um híbrido. É você saber balancear e entender quais ferramentas online vão te gerar esse resultado mais rápido possível e quais ferramentas você vai deixar para o futuro, não para agora. Entendeu? Então vamos lá. Como é que você pode começar? Como é que você pode começar essa jornada? Agora, primeira coisa para a gente dar sequência aqui, teve algum de vocês que já tentou ou está fazendo um trabalho com loja virtual, com postagem, com anúncio patrocinado, buscando mais vendas no seu e-commerce. Tem alguém aqui que já fez? Montou um Instagram somente para vender produto? Está postando ali consistentemente? Ou já nem está tanto? Talvez eu vou te dar uma dica aqui que vai te ajudar muito, cara. Vai te ajudar muito. Vai te tirar um peso. Vai botar muito dinheiro no seu bolso. Então, olha só. Se você já fez esse trabalho, está pensando em fazer, ou até mesmo está fazendo atualmente, deixa eu te dar uma dica. A primeira coisa que você precisa fazer para você começar a usar ferramentas digitais, ferramentas digitais, é saber quais ferramentas vão potencializar o seu negócio da maneira mais barata, vamos dizer assim, menos custo que você tenha financeiro, ou seja, você não precisa ir patrocinar nada, talvez não precise entender de ferramentas mais complexas, você não precisa ser um profissional de anúncio patrocinado, você precisa apenas saber como colocar uma imagem lá de uma maneira legal e já gere algum tipo de resultado. Eu sei que muitas vezes a gente vai escutando uma coisa aqui, um burburinho ali, e a gente vai tentando pegar isso daí e executar. Só que existe um problema, um problema nessa estratégia, porque às vezes você pega uma informação de alguém que não vive aquela parada, de quem não está no dia a dia, que não paga os seus boletos através desse negócio, talvez alguém que quer contribuir com o conhecimento, mas esse conhecimento não foi validado e nem aplicado no dia a dia, no campo de batalha. E eu quero trazer algumas ferramentas para vocês, algumas ideias aqui, lógico que a gente não é dono de verdade nem nada, mas a gente quer dar uma orientação aqui que possa te fazer realmente, cara, seguir de uma maneira muito mais lucrativa. E isso, de maneira nenhuma, inibe o trabalho que você fez. Se você montou um Instagram e ele está bacana, está tendo curtidas, está tendo pessoas perguntando seus produtos, continue! Se você fez os seus anúncios e teve boas respostas, postou no marketplace, ou até mesmo fez um patrocinado mesmo, está dando certo? Continue, cara! Beleza, eu vou te dar coisas e estratégias aqui, a minha visão de como você pode começar melhor e o que pode potencializar o que você já fez. Simples assim, tá bom? A primeira coisa que você precisa entender é que nem tudo o que você ouve é, de fato, a melhor coisa para o teu negócio. Então, tendo isso em vista, a melhor coisa que a gente pode olhar é o histórico, a história, a base, o que já funciona antes de você estar nesse negócio, antes de existir no OD, o que já vem funcionando. O que já funciona, inegavelmente, consistentemente, para todas as empresas nacionais e internacionais de venda direta, é produto na pele do cliente. base, ponto. Essa é a base do nosso negócio. Se eu estivesse falando de venda de infoproduto, né? Ah, e-book, de Netflix ou qualquer coisa, não, tudo bem, aí a gente poderia ter um outro tipo de abordagem, mas nós estamos falando de produto físico de marca de venda direta. Então, inegavelmente, cara, isso aqui, cara, é surreal. Não tem como você fazer isso, sabe, só mandando uma simples imagem. Mas tem como você construir uma base disso com pessoas que você já fez isso aqui. Sente essa fragrância. Então, vamos lá. Na minha opinião pessoal, no exemplo do meu negócio, que hoje fatura, em média, uns 20 mil para cima em venda de produto, há mais de 49 meses, a melhor ferramenta online que você pode utilizar para fazer as suas vendas não é o Facebook e nem o Instagram, principalmente para quem está começando. Olha, anota bem isso. Se você está aqui e o teu volume de vendas ainda não passa dos 10 mil reais, se coloca na turma de quem está iniciando, construindo o seu faturamento. Por que a minha opinião 10 mil reais? Porque 10 mil reais, cara, em venda bruta, né, total, estou falando volume total, não vai te dar uma qualidade de vida mínima. Você não vai ganhar lá 5 mil reais como você acredita, é menos. Ah, tem os seus outros custos. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, a melhor ferramenta para te potencializar não é nem o Facebook, nem o Instagram, nem o Google, nada disso, cara. É uma coisa que você já está utilizando. Possivelmente, na hora que acabar essa live, você vai abrir ele, o WhatsApp, porque ele é gratuito. E rede social, anote aí, é comunicação, cara. Para quem quer realmente fazer negócio, a ferramenta rede social, ela serve para comunicar, não para vender. Você vende e vende, vende. Dependendo da situação, você até consegue converter uma venda. mas, normalmente, você vai se comunicar. Você vai criar uma abordagem digital. Está entendendo? Para você criar uma ferramenta como o Facebook, como o Instagram, você vai ter que fazer uma outra ação, que é se posicionar. Se posicionar com os seus conteúdos. Não adianta você pegar a foto do fulano, do ciclano, do Beltrano, e postar no teu Instagram e esperar que as pessoas queiram comprar de você. Elas vão querer comprar do fulano do ciclano que fez o vídeo. Elas vão procurar essa pessoa, porque é ela que teve a autoridade de fazer aquele vídeo. Está entendendo? Por isso que o posicionamento numa rede social é mais complexo do que se parece. Então, não é somente montar um Instagram e começar a colocar imagens diariamente. Você precisa gerar valor para a galera que vai te seguir. E tem mais um detalhe. Essas pessoas, que elas estão espalhadas na internet dela, elas precisam ver a tua loja, o teu Instagram. E isso é mais difícil. Então, eu vou te dar uma ideia. Eu não te falei que ia ser híbrido a parada? É. Você vai criar ações para fazer ações diariamente, com contatos presenciais, e você vai jogar essas pessoas para dentro do seu WhatsApp. dentro do seu WhatsApp, você vai colocar nos seus status imagens. E essas imagens vão fazer o mesmo trabalho que uma rede social faria, mas direcionada para quem você já ganhou confiança. Entendeu? Eu ganho a confiança, eu gero um relacionamento, trago para o meu WhatsApp e oriento para olhar meus status. Essas pessoas, naturalmente, começam a seguir essas imagens, essas postagens, e você vai colocando pitadas de situações como quer saber mais? Me pergunta aqui, me manda um oi. exclusivo para os dez primeiros que me mandarem alguma coisa, me mandar um joinha. E você vai interagindo com essa galera de forma gratuita, de forma muito simples. Então, a melhor ferramenta para você que está começando não é você montar um Instagram, se você já montou, está tudo bem. Mas, cara, é você criar o híbrido entre conhecer novas pessoas, atender até pessoas que você já conhece, colocar para o seu WhatsApp e alimentar elas com seus status. talvez o Instagram seja o segundo passo. Se você já deu ele, beleza, mantém aí, não estou te falando para você não fazer, mas eu estou dizendo qual é a melhor, a maneira, mais potencializadora, mais fácil, digamos assim, de você conseguir gerar vendas online. É através do seu WhatsApp, que é uma ferramenta online. e aí Tchau.